Oi, eu sou a Bruna e hoje nós vamos transformar a Kate, mas antes de começar com a história da Kate, eu peço pra vocês, se quiserem curtir o vídeo, também se inscrever no canal e, claro, comentar. Também ali passou a hashtag pra vocês participarem, né, do uso de feia para a bonita, que é Me Salva Bru com dois U's, pessoal, tá? Então não confundam, Me Salva Bru. Vou deixar na descrição também e tal, pra vocês não se perderem e pra vocês poderem participar aí do Me Salva Bru, que eu tô adorando fazer esse desafio. Essa foi difícil. Mas a gente vai pegando as manhas aí com o tempo, vai ficando mais fácil, né? Enfim, quem mandou a história aí da Kate é o Sims Galácticos. Adorei o nome. Muito obrigada, Sims Galácticos. Se quiser, comenta aqui, né, que eu usei a tua sim. E vamos ver a história aí da Kate. Ela sempre sonhou em ser uma modelo famosa. Então, com a ajuda da família e amigos, Kate decidiu participar de um concurso de missa. Porém, Kate se destacava mais do que qualquer outra. Suas rivais, com inveja e medo de perderem, atacaram sua casa durante a noite. Após humilharem Kate, elas a deixaram nesse estado e fizeram questão de raspar seu lindo cabelão ruivo. Kate gerou vingança. Ela estava determinada a vencer esse concurso. Agora ela precisa da ajuda. Então, Me Salva Bru. Maravilhoso, maravilhosa. Quem fez essa sim? Adorei a historinha. Gente, quando vem com a historinha, fica muito mais divertido pra fazer. Porque assim, aí eu já pensei num rostão de modelo, né? Bochechas marcadas, bochecha mandíbula marcada, né? Então, já dá uma baita ajuda aí pra gente na hora de criar assim. Sem contar que o vídeo fica mais interessante, né? Coitada da Kate. Gente, a Kate sofreu, viu? Sofreu. Mas ela é bonita, gente. Eu consegui deixar ela bem bonita. Eu gostei. Eu gostei. Eu sempre tenho um problema com o tamanho da cabeça, mas ficou bom. E também, pessoal, temos, temos o cabelão ruivo. Porém, preciso falar uma coisa. Não é um cabelão grande e ruivo, mas a gente pode fingir que ali o cabelo tava muito curto, a gente usou umas extensões e tal. Só que não dava de fazer muito grande, se não aparecia, tipo, muito o que era extensão, sabe? Ela cria algo natural, porque ela é uma modelo. E eu achei que ela ficou com cara de modelo, assim. Uma mandíbula marcada, bocão e tal. Achei bem legal. Depois eu tentei colocar uma sobrancelha mais grossa, porque eu acho que isso meio que... Sei lá, deixa o rosto mais marcante, sabe? Mas, é... Não coloquei. Coloquei uma um pouquinho mais, tá? Mas, eu gostei. Gostei da Kate, ficou bonita. Gente, de verdade, no final eu vou deixar uma fotinho pra vocês, então. Pra vocês verem no jogo. Achei ela bem bonita, com recheio de tals, né? Nossa, ficou gata. Arrasei aí na Kate, hein? A Bruna, doutora Bru... Doutora Bruberry, a razão. E eu quero que comece as roupas, porque eu quero falar pra vocês, né? Sobre as roupas. Então, eu ainda tô nessa parte aí de... De... Ai, meu Deus. De... De skins e tal, né? Mas... Eu quero falar sobre as roupas logo. Vai demorar? Vai precisar isso? Vai demorar? Mas, gente, essas amigas da Kate, invejosas, vão ter uma baita vingança, viu? Porque a Kate vai vencer todos os concursos. Eu percebi que a Kate tinha algumas manchinhas de espinha, pessoal. Bom falar isso, né? E aí, eu quis deixar, porque assim, também, uma cirurgia não vai tirar manchas de espinha, né? Então, eu deixei um pouquinho mais leve e tals, e ficou as manchinhas de espinha. Mas a gente pode fazer que ela vai fazer um tratamento e com o tempo vai sair, né? É... Eu não sei se, tipo, era pra ser manchas de espinha ou meio que machucados. Mas, também vi que ela tem os rasgos ali depois... Que veio o novo pacote, né? Sabe aquele pacote lá dos lobicins? Veio esses rasgos na pele como se fosse um arranhão, né? Ela também tinha. Vocês vão ver o que eu fiz depois. Eu tirei eles, mas eu coloquei outras coisas que, tipo... Ah, eu vou falar, vou falar. Porque, senão, depois eu vou esquecer. São estrias, tá? E essas estrias são meio que pra representar que algumas marcas ficaram ali, sabe? Então, eu gostei, achei que ficou legal. É tudo personalizado, tá, gente? E no desafio de feia pra bonita, né? Não sei se vocês já assistiram, provavelmente sim. Porque eu acho que o desafio mais famoso do The Sims... Você transforma em uma sim, que é tipo uma aberração. E uma sim, bonita ou normal, sabe? Tenta deixar ela normal. Eu falo aberração, gente, porque é quase impossível alguém ser assim, né? Quase impossível ou não? Acho que é impossível alguém ser assim. Então, só pra explicar pra vocês. E outra coisa. Fazendo esse vídeo e eu morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Como aconteceu com o Playlook. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o Playlook? Ele recebeu uma punição de sete dias. Ele não ficou todos os sete, mas foi aí uns três dias, quatro dias, né? Sem postar no YouTube por quê. Ele fez um vídeo de casa, assim, mostrando cabelos. Assim, dele tava vestida. E a minha aí tá, né? De calcinha e tal. Mas assim, dele tava vestida. E ele só tava, literalmente, só mostrando cabelos. Só isso. Ele foi punido com esse vídeo de casa. Então, eu tô morrendo de medo de fazer vídeos de casa. Fiz o defeito pra bonita, porque eu sei que vocês gostam. Que é legal, também é um vídeo legal. Mas tô morrendo de medo. Eu não sei, gente. Já imaginou receber uma punição? Também teve gente que já aconteceu também a Nessins, pelo que eu fiquei sabendo, por uma amiga. Que foi a mesma coisa. Vídeo de casa. Só que o YouTube não deu uma punição pra ela. Já foi diretamente excluir o canal dela. Eu queria entender por que isso, né? Que foi diretamente excluir o canal da moça. Tipo, não faz sentido nenhum. Então, que desse uma punição, como foi com o Playlook. Mas não, foi diretamente punir o canal dela e excluir o canal dela. E teve que criar outro. Então, não tá fácil a situação aqui. O medo, assim. Eu também conversei com outras meninas, né? Que fazem vídeos. Também estão com medo desses vídeos. E muita gente faz vídeos, assim, de casa. De transformações também. Em geral, vídeos de casa, né? Desafios, tudo mais. E elas também estão apavoradas, assim como eu. E o que não faz sentido, gente. Lá na gringa, é muito mais vídeo, assim. Sério, tem muito vídeo, assim. Vocês não têm noção. É transformação, é sets, é CC haul. Tipo, o que eu faço aqui no canal. Elas postam muito mais. Porque gringas, né? Tem uma comunidade maior. E eu nunca vi uma delas. E olha que eu acompanho muita gringa. Nunca vi uma delas reclamar sobre isso. Levar uma punição. Então, assim... O que tá acontecendo aqui, sabe? O que tá acontecendo? Mas, enfim, vamos esperar pelo melhor, né? Deixa eu falar da roupa pra vocês, gente. Vocês perceberam que ela tá com aí uma bolsinha da Gucci. A blusinha da Louis Vuitton. Meus amores, aqui... Aqui o negócio é de grife. Porque ela não é qualquer modelo. Ela virou uma modelo reconhecida antes do ataque, entendeu? Ela já foi lá comprar os mimos dela de luxo. E ela já vai chegar lá nas amiguinhas dela. Já mostrando a riqueza dela, entendeu? Já a vingança vai começar aí. Olha só o meu look, querida. De marca dos pés à cabeça. Mas, na verdade, eu usei em um, dois looks essas coisinhas de marca aí que eu tenho. E nem sei da onde que é, gente. Eu só pesquisei coisas de marca. Uma vez, pra Viúva Negra, vocês me ajudaram a achar. Eu não lembro o nome da moça, mas é roupas que não é totalmente Maxi Smet, tá? É alfa. Pode ver que ela tem um movimento diferente de uma Maxi Smet. Então, eu não lembro o nome. Mas, é uma bem reconhecida. Sou alguma coisa assim. É bem reconhecida mesmo, viu? Se você sabe de quem eu tô falando, deixa aqui nos comentários, tá, gente? E, uma coisa diferente dos outros, eu resolvi fazer todas as roupas dela. Por quê? Porque o vídeo ia dar muito curto, gente. Tipo assim, deu 11 minutos eu arrumando ela e fazendo o traje casual. 11 minutos de vídeo, pra eu deixar mais rapidinho, é muito pouca coisa. Tem que ter uns 25, 30 minutos. 25 é pouco ainda, viu? Então, se esse tiver um pouco devagarzinho, me contem. Porque eu não sei se vocês gostam super rápido, ou devagar, ou tipo assim, médio, ou mais devagar, sabe? Então, me contem. Eu sou gostando dessa velocidade, porque dá mais pra ver os detalhes, entendeu? Então, eu tô curtindo mais assim. Ah, e uma coisa que eu esqueci de contar. Em quase todos os trajes dela, principalmente o formal e festa, eu quis trazer algo assim, glamour, sabe? Porque ela é uma modelo, então eu quis trazer esse negócio glamour, pessoal. É, e tipo, eu gostei, sabe? Principalmente no formal e no festa que eu falei, né? Eu gostei bastante do do festa. Eu nunca uso estampas, mas aquele ali eu gostei bastante. Gente, não para de passar carro, me desculpa. Tem horas que eu não vou conseguir parar antes do carro passar. Mas enfim, eu gostei muito. O meu favorito foi o de festa. Quando você terminar de ver o vídeo, não esquece de me contar qual foi o seu favorito. Não esquece de me contar aqui nos comentários, que eu tô curiosa pra saber. E aí, gente, no formal eu coloquei um vestido brilhoso, bem tapete vermelho, sabe? Que eu acho que ela merece. Depois de tudo que ela passou, com certeza ela vai chamar muita atenção do mundo. Então, ela precisa de um bom vestidão aí, brilhoso. Olha que lindo esse vestido roxo, né? De quem é? Senteite, se eu não me engano. É da Senteite ou da Julie Bean. Mas eu acho que é da Senteite, tá, gente? Quem faz esses trajes, assim, fabulosos, Senteite. Se você precisa de trajes formais, Senteite. Onde eu encontro essa tal de Senteite? Não sei se fala o nome dela certo também. No Tumblr, gente. É Senteite Tumblr. Escreve lá no Google, assim, ó. Senteite Tumblr. Você vai achar. É muito bom as coisas dela mesmo. Porque traz um diferente dos outros criadores, sabe? A maioria dos criadores é algo mais casual. Ela não. Algo mais elegante, sabe? Exuberante. Eu gosto muito das coisas dela. Inclusive, quero baixar mais. Eu não baixei tudo que eu queria ainda dela. Mas eu quero baixar mais. Porque falta bastante pra mim. Ainda mais que eu tô fazendo tantas transformações. Vai faltando aí roupinhas, né? Porque eu não posso ficar usando sempre as mesmas. Senão fica chato. Ah, eu quero deixar claro uma coisa, tá, gente? No traje de verão, eu não deixei algo glamouroso, tá? Eu deixei algo mais simples mesmo, sabe? Pra curtir aquele dia de boas, assim, sabe? Sem muito glamour. No casual também não tem tanto glamour, mas eu trouxe ali uma grife e tal, né? Pra ter essa ideia de glamour, né? Resumindo, o traje de verão e o casual não são aquele glamour todo. Mas o casual tem uma grife, tem uma bolsinha de grife e tal, né? Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? Beleza? Aí, eu deixei mais pra apavorar, assim, né? Pra trazer um suspiro no formal e no de festa. E eu gostei muito da maquiagem que eu usei, porque eu quase nunca uso maquiagem colorida, gente. Na verdade, eu acho que, assim, nunca uso. Nem quase nunca. E eu gostei bastante, porque combinou com o vestido. Aí, eu coloquei um delineado ali esfumado que eu tenho e ficou muito bom. Ficou muito bom, porque deu um esfumado pra própria sombra, sabe? Que não era tão esfumadinha assim. Então, deu um esfumado muito legal pra própria sombra e ficou linda. Tanto que esse foi o meu traje favorito dos pés à cabeça. E eu quase nunca... Na verdade, eu nunca usei esse cabelo que tá nela. E pra ela, caiu como uma luva. Ficou perfeito pro rosto dela. E eu acho que é um cabelo bem de modelo, sabe? Com movimento e tal. Não sei se cabelo de modelo tem movimento, porque parando pra pensar, parece que é um cabelo liso, né? Ah, mas elas fazem ondas também. Aí, então, eu acho que é um cabelo de modelo, assim, cheio de movimento. E, na verdade, assim, essa coisa de cabelo liso, eu acho que ficou pra trás, né? Se for parar pra pensar... Pra pensar... Prensa? Nossa. Pra pensar, já há algo bem pra trás, né? Agora tem mais diversidade, mas ainda não é aquela coisa, assim, que a gente tem... Que dá pra ver que é cheio de diversidade mesmo, né? É mais porque o povo ficou cobrando aí. Eles ficam com... Tomam vergonha na cara e chamam modelos mais diversos e não só a branca do cabelo liso, né? Então, é isso aí que eu queria dizer. Uma coisa que eu quero pedir desculpa pra você, gente. Além do vídeo atrasado, como sempre, vocês sabem que eu sou assim. Mas, enfim, gente. É que eu demoro muito tempo pra editar. Isso me mata, sabe? Mas o que eu quero pedir desculpa pra vocês. Nos últimos vídeos, e próprio nesse, eu tô falando mais baixo. Parece que eu não tô com tanta entonação, assim, sabe? Tipo, parece que antes era melhor. Não sei. Eu editando, me vem isso, sabe? Então, eu quero pedir desculpa pra vocês e falar por quê. Tem gente aqui em casa e eu tô morrendo de vergonha de fazer os vídeos. Gente, é muito vergonhoso. Só quem tem um canal sabe fazer perto dos outros. Quando você... Você demora pra se acostumar com as pessoas que estão na tua casa, né? Pra fazer vídeo perto deles. Agora, quando vem outra pessoa de fora, é muito vergonhoso. Eu tô morrendo de vergonha de fazer esse vídeo os de ontem. Então, nossa senhora... Meu Deus do céu. Mas a gente tem que continuar com o canal e a gente vai passar vergonha aí. E é isso aí. E desculpa se tá fazendo um barulho meio assim. Mas é porque eu tô com uma jaqueta que faz muito barulho. Por que eu não tirei essa jaqueta antes? Porque eu tô com frio. Me desculpem também por isso, né? É muitas desculpas que eu tenho que dar aqui pra vocês. E eu tô falando igual uma metralhadora aqui nesse vídeo, super rápido. Porque eu não paro de passar carro. Então, eu tenho que terminar meu raciocínio antes que outro carro passe. Entendeu o negócio aqui? Então, tá difícil pra mim. Inclusive, eu acho que daqui uns dias, gente, essa semana mesmo, sai o download de Katrina, Dina e Nina, beleza? Vou postar lá na aba comunidade, Tumblr, Twitter, tudo que vocês quiserem. Discord também. No Discord, eu acho que eu vou postar um pouquinho antes, entendeu? Que eu... Pra dar aí um gás pra vocês entrarem lá no nosso servidor. Entra lá, gente. Tá na descrição o link, tá? Entrem lá. É... Pra gente conversar mais também, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Kate. Eu adorei a história. O O.A. Sims Galact... Como que é o nome? Galactianos. Arrasou. Arrasou na história. Na sim, tá bem legal. Então, um beijo, Sims Galacticos. Você arrasou. E muito obrigada por fazer parte aqui do Me Transforma Bru. Porque eu, sinceramente, amei a história da sim. Todo esse contexto aí da vida dela. Achei que ficou muito legal e deu um toque muito especial aí pro nosso vídeo. E mais um carro enquanto eu tô... E outra monto enquanto eu tô falando. Ai, que delícia, né, gente? Ainda bem que o vídeo já tá no final. Então, vão deixando o like aí se vocês acham que eu mereço. Comenta aqui qual foi a roupa favorita. Se você curtiu a história dos Sims Galacticos, também se inscreve no canal se você curtiu o vídeo. Tem muito conteúdo de The Sims aqui todo dia, duas vezes por dia. É muita coisa, gente. Muita coisa. Lembra de entrar no nosso servidor no Discord e também me segue nas redes sociais. Nos vemos depois e tchau! Tchau!